Bom, as mulheres, né, quando vai ficando um pouco mais velhas, elas entram na menopausa e isso mexe, que é hormonal, e acaba mexendo com vários órgãos, né, acarretando vários problemas no nosso organismo. E um deles é o cabelo. O menopausa influencia na queda do cabelo? Influencia, infelizmente. Até nisso, né? Até nisso, né? Mulher é... É complicado esses hormônios, né? Eu falo que os hormônios regem uma mulher, né? Sim, né? Até na parte emocional. Os homens têm que aprender com isso, que não é culpa nossa, é culpa dos hormônios, né? Sim. E tem tratamento? Tem tratamento. Ai, que bom. A estimulação do couro cabeludo, do crescimento do cabelo, ela sempre vai trazer um resultado positivo. Independente, né, de estar na menopausa, de ter problema hormonal, porque a gente para de produzir vários hormônios, então o cabelo, em torno de 40% a 50% das mulheres sentem que o cabelo afina muito nessa época. Então, mesmo passando pela menopausa, os estímulos, o laser, né, as vitaminas vão ajudar com que... Ou previna, né? Sim. É legal fazer a prevenção, ou também recupere o volume, né? Ah, consegue recuperar? Consegue, consegue, porque geralmente se foi, se é recente, dá tempo de engrossar de novo o cabelo, né? Tá vendo só, gente? Mais uma que a gente aprende toda semana aqui na Slim Capilar, que a gente fala sempre de saúde. Então, assim, eu acho super interessante você que tá passando por algum período de queda, quebra, enfim, afinamento, né, dos fios, marca uma avaliação, venha conversar com toda a equipe aqui, porque tudo é possível. Menos o careca. Sim. Careca, não tem solução. Não tem mais. Não espere ficar careca. É, exatamente. Vamos deixar o endereço e telefone. A gente tá no bairro Alto, na rua Alfredo Guedes 615. Se quiser agendar pelo WhatsApp é o 988303434. Então, vamos prevenir aqui na Slim Capilar.